Noutro Deus Como o Senhor é Inverno Santo Como o Senhor é Noutro nome tão poderoso Teu nome é eterno e está acima de todos A te pertence, cante Glória e honra o Senhor merece Receber Pois tudo vem de Ti E está em Tuas mãos Oferecemos o que de Ti já recebemos Glória e honra Ao Rei Levantar Das nossas mãos Amém Jamais existirá Amém 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 Glória e honra ao rei Vou levantar das nossas mãos Faça o mais forte que você puder mais uma vez Glória e honra ao rei Vou levantar das nossas mãos ao rei Glória e honra ao rei Vou levantar das nossas mãos ao rei Glória e honra ao rei Glória e honra ao rei